Oi galera, tá difícil pra mim lidar com tudo isso que tá acontecendo, mas enfim galera, pra vocês que não estão entendendo nada, o Fábio mandou a real pro Jange, ele disse que não veio aqui pra BC por causa de mim, sim pela Sarah, ele disse que ama a Sarah e um monte de coisa, sabe? E eu tô muito mal com isso porque eu gosto muito dele, sabe? O Fábio é uma pessoa muito importante pra mim e tá foda pra mim, tem que passar por isso, sabe? Porque eu ainda não superei ele e eu acho que eu nunca vou superar, sabe? Eu tô aqui no meu quarto com esse negócio aqui, ó, que pra vocês que não sabem foi ele que me deu isso aqui, esse ursinho aqui, foi o dia que ele veio do Paraná pra realmente me ver, depois daquele dia eu me apaixonei por ele, vocês tão ligados que mano, eu sempre escolhi o Fábio, eu deixei do Juninho que fez muita coisa por mim, tipo, é, deixou uma amizade muito importante pra ficar comigo, Mas eu fiquei com o Fábio e ele pegar e mandar uma dessa, tipo, dói galera, eu já passei por muita decepção, é, amorosa e, mano, mas o Fábio é diferente, sabe? Tipo, parece que doeu mais, parece que é a primeira vez que eu, que alguém me machuca, mas não é, porque mano, eu gosto muito do Fábio e tipo assim, às vezes eu fico estranhando, depois de muito tempo ele voltou e eu ainda gosto dele, mano, sendo que quando ele tava lá no Paraná, Eu descobri que ele ficou com um monte de guria e, mano, eu tava aqui de boa, tá ligado? Sobre o que aconteceu comigo com o Eduardo, foi sem querer, galera, rolou sem querer E aí depois daquilo, a Sarah ficou sabendo, o Juninho ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo, então como toda hora eles estavam, tipo, em casal e a gente dava rolê, eles chamavam o Eduardo, sabe? E, mano, eu giro por tudo, que eu falava, ah, não, não chama o Eduardo, sabe que eu tô de boa, assim, de vela, melhor, pá E, mano, tá todo mundo de prova aqui, quando o Fábio tava lá no Paraná, eu ficava toda hora perguntando dele, tipo, eu sentia muito saudade do Fábio E, tipo, ele me deu esperança, sabe, tipo, aquela festa lá que a gente se beijou, um monte de coisa, galera, ele me deu esperança pra, tipo, no final fazer isso comigo Mas eu não sei como lidar com isso, porque eu sou uma pessoa que me apego muito e desapego rápido, mas eu não tô conseguindo me desapegar dele muito rápido, galera Mas eu tô aqui arrumada, eu vou esperar o Jorge chegar aqui e vou conversar um pouco com ele, porque eu tô muito mal, galera, não sei o que fazer Eu tô toda hora dentro do meu quarto, eu não quero conversar com ninguém, eu sou uma pessoa que guarda tudo pra mim, só que isso já tá me machucando, já tá esgotando, sabe Eu tô muito mal com o Fábio e eu não sei o que fazer, sabe, porque eu tenho medo deles ficarem juntos Ai, meu irmão, eu tô quase chorando nisso Eu vou esperar o Jorge e assim que ele chegar eu volto com vocês aqui, tá bom? E aí, Jorge? Fala, Dudinha Tá mais melhorzinha? Ah, tô tentando ficar bem, vamos dizer Mas eu acho que ainda vocês vão se acertar Eu também Você disse? Eu acho que sim Acho que não, mano, ele gosta dela, mano, ele diz que ama a guria e tá apaixonado por ela, mas é uma coisa muito forte É, isso é mancada É, e é mancada E na minha opinião ele paga muito simpatia pro Yoho, mesmo que ele tá tentando ajudar eles, mas ele paga muito simpatia pro Yoho e gosta da guria que ele namora? Na verdade, o gostar do Fábio é um gostar diferente, não é um gostar porque ele quer gostar Se ele pudesse, ele não queria gostar, mas é porque o Fábio e a Sarah, ele já tem um negócio antigo já, de muito tempo atrás Tá, Jorge, mas é, tipo, mas ele namora, tipo, ela namora com o Yoho, mano, e é a mesma coisa eu com o Juninho lá Eu, tipo, eu gostava dele, mas eu tentei superar ele porque eu sei que não tem como, né, seria bizarro? Tu tentou, mas não conseguiu, parece, né? Não, claro que eu consegui Conseguiu? Consegui, eu gosto do Fábio Entendeu? Tu gosta ainda do Fábio, então? Claro, mano, eu amo ele, só que, mano, eu tentei de tudo pra ficar com ele E ele deu esperança, mano, no dia lá da festa que a gente ficou É que desde o início, quando o Fábio veio pra cá Todo mundo achou que o Fábio veio pra cá Pra me ver? Por causa do Tinho Claro que ele ia ficar com nós, mas a intenção era com o Tinho, né? Mas aí ele não veio pra me ver, ele veio pra minha sonho Porque a outra vez que o Fábio veio pra cá A Sarah que tava gostando dele A Sarah tava gostando dele, né? Mas vocês não namoravam? Não Não, acho que não Acho que eles estavam no rolinho Eles estavam ficando só É, eles estavam ficando só Não namoravam ainda Meu Deus, né, mano? É muito rolo, mano É muita coisa É um bus na minha cabeça, mano Porque... Nossa Não esperava isso Quando eu vi o vídeo lá que ele falou Cara, eu amo ela, tô apaixonado por ela Fiquei, caraca Quando eu vi também Não, tu é outros 500, né? Tu bateu no moleque Todo mundo comentou no meu Instagram No meu YouTube Todo mundo Porque é irado Nossa Tu vê minha DM é só isso, mano Pelo menos a galera... Olha o vídeo do Jorge, olha o vídeo do Jorge Eu fiz o vídeo, olha aí Meu Jorge É foda essas coisas aí Ok, né? Fazer o quê? Mas eu também nunca mais vou me apaixonar também Porque olha tudo que acontece comigo toda vez O Juninho tava lá com a Martins O Fábio quer a Sarah O Vitinho não sei o que lá Ah, um monte de gente Ah, o Vitinho foi tudo que eu quis É, mas... O Vitinho é só fazer assim, ó É só você fazer assim Que eu vou... Que bizarro Mas eu não dou certo com ninguém, meu Deus Não tem nenhum... Mas o Vitinho, eu vou te falar, tá? O Vitinho... Ele é muito gente boa Ele é, mano... Você gosta dele, né? Nossa, ele é muito foda Eu também gosto, mano Ele é foda, mano? Mas é que, tipo assim... Duas crianças não tem como, né? É, então... Mas... Ele era muito brilhante Não tem como daí, né? Ah, mas ele é muito gente boa Mas ele era incrível Ele é ainda É, ele é Eu que não quis ficar com ele, verdade? Pois é, então Aí tu moscou Eu acho que tu deu uma moscadinha, né? Ah, mas quando não dá certo Não tem como, né? Meu Deus, olha aqui no campo Calma Meu Deus, tá num mato Não dá pra ver Em cima da calçada Bem, mas, bem Vitinho já é água que passou É, somos só amigos agora Né? O problema agora, o negócio é o Fábio Agora pensa comigo uma coisa Hum Vai acabar as férias O Fábio vai voltar pro Paraná Sim Aí tu imagina se desse certo vocês dois Como é que tu ia fazer? Nossa, agora tu pegou Entendeu? Aí agora tu... Às vezes o que aconteceu é pro bem, sei lá É, pode ter sido um sinal pra mim não sofrer mais pra frente Entendeu? É Mas e a Sarah começar a gostar dele sofrer? Nossa, eu quero que ela se lasque A Sarah? Quero que eu... Mano, posso falar uma coisa? A maior coisa que eu quero é que acontecesse Não, a Sarah gosta de ti, mano É, ela gosta, mano Nossa, a Sarah gosta muito do Johan Eu vi ela sair no corpo Cara Ah, mano, aquele rolê lá As duas fizeram aquilo Só pra provocar... Ela pra provocar o Fábio E a Sarah pra te provocar Só, mais nada Porque, mano, tá de prova A gente se arrependeu no final E você tá ligado, mano? Que a gente se arrependeu Como que tu viu, mano? Me mandaram um vídeo Não, mano, a gente tava abraçado, Jorge A gente tava, mas... Tipo, a gente... Tipo, ele tava assim da gente Mas a gente tava paradão, mano A gente nem encostou nos moleques Tá bom A gente só... Ele... Mano, ele fez um cartório na nossa vida Ele prontou tudo Na verdade, eu achei... Sabe o que eu achei? Hum? Porque como vocês, assim, são famosinhas As pessoas estavam querendo um rolezinho desse É, mano Nós é famosinha E aí eles é uns... Sei o que lá Eles... É... Chamaram nós, tá ligado? Mas é... A gente só foi pra provocar Né, Iorra? Mas tu tava morrendo de ciúmes Quê? Tava morrendo de ciúmes Eu não Tava ou não, Jorge? Tava Tanto é que eu gostei Tu que tava na hora Tava com ciúmes Tava e ainda mandou um cara lá Não, mano Mano, na hora a gente... Não fui eu, foi o Juninho Na hora a gente achou que era fã Que era menino pra lá Pedir o Insta Porque eles tavam gravando nós É, porque o Juninho pediu Pra eu pedir pros piá Ou mais... Se eu ficasse com ciúmes Eu ia pedir pra bater nos piá Que tava casado Meu, mas os piá lá se tremeram, tá? Nós que fez a moral lá Eu e a Sara Os piá tava se tremendo E aí eles falaram Nossa, a Sara é braba Não, eles falaram Não, eles falaram assim Nossa, eu já tava com a mão preparada Mas eu tava com medo de apanhar Eles falaram bem assim Mas os piá também eram uns mogotas Tava se tremendo todo Três crianças Mas um deles falaram Que já estudou contigo Você é lutador, você daí? Sério? É Meu... Não, eu tô loirinho Meu Deus Mas é... Puta Dudinho, agora é o negócio o seguinte É esperar acontecer naturalmente É Só que eu acho que agora eu e ele não dá mais certo, mano Porque... Olha, eu me apego rápido Mas eu desapego bem fácil Sério? Tipo, tá foda pra mim desapegar dele Mas eu consigo se eu quiser Mas eu quero, tá ligado? E o Eduardo? Mano, o Eduardo tá quase namorando com aquela Bianca, tá ligado? Sério? É, então não é bom não atrapalhar, né? Não, não Aquela Bíria lá me dá um palco Chega de encrenca Que tu já se meteu em muita encrenca já É, já Daí eu vou ficar chamada como rodada, como talarica, né? É, melhor ficar de boa É, melhor ficar de boa Vou ficar na minha sem ninguém Mas se aparecer uma pessoa aí, vai que, né? Vai que as pessoas dão certo Vai que entra uma pessoa boa na minha vida, né? Vai saber O quê? Vai saber, né? Pode ser que apareça, né? É, vai que apareça Pro Iorra também, né, Iorra? Hum? Você pretende alguém? Eu não sei, eu nem terminei meu namoro ainda Ah, verdade, eles nem terminaram, eu tava moscando aqui É, eles nem terminaram Meu Deus Isso aí foi uma dieta, eu não entendi muito bem Não, eu só falei que você tá querendo alguma pessoa, né? Porque eu tenho um monte de amiga Entendi, tá com tosse? Meu Deus, eu tô mal Muito sereno, né? É, tá muito frio, tô até com calor Que foi, Jor, você tá desconfiado aí? Não, não, desconfiado não Ah, tá Chegando em casa Agora eu chegar em casa e sofrer Pensar nele, né? Só isso que eu faço E a tua mãe falou que tu Fica botando música de sofrência? Que isso, eu gosto das músicas de sofrência Sério? É Mas é que eu chego em casa e eles só sabem perguntar do Fábio Daí eu chego em casa e vou pro meu quarto Já pra evitar falar o nome do Fábio Entendeu Entendeu, né? Sim Mas agora, olha só que horas, eu tô chegando Nossa, Jorge Amanhã, mano do céu Depois passa rápido Eu sou criança, eu não chego assim a essas horas Cadê meu chinelo? Que senhora, eu morro amanhã, cara Olha nós, mas nós tá Nós tá Eu tô cansada pra caralho Mas por quê? Porque eu tô de férias, né? Quando é que acabam as tuas férias? Não sei A minha acaba dia 31 Agora? Nesse mês já? Sim Nossa Pra mim acaba só em setembro Não vou pra escola mais Tem seis dias de férias ainda Uma semana Esses seis dias aí, né? E o Fábio vai embora quando? Não sei Dia 6, ele falou Dia 6? De agosto? É Tá perto Tá perto também Tá vendo? Se tu tivesse enrolada com o Fábio Tu ia... Sei lá Mas, Jorge, pelo menos um rolinho Pra quando ele tiver... Quando ele vir Eu ter ele de volta Mas agora eu não vou ter Mas vai que, né? Próxima vez que ele vire se apaixonar por mim Daí eu vou dar o pé na bunda nele Porque eu não vou querer Porque eu sou assim Eu sou orgulhosa Sério? É Mentira, eu não sou assim Mas só que... Foda, né? Eu tô sofrendo aqui por ele Ele tá nem aí pra mim Daí ele vai me querer De eu vou facinho Sai fora, né? Não, aí também não, né? Aí não? Não rola isso, né? É uma coisa a Sarah fazer isso com ele É, mas tu... Mas é que a Sarah gosta de você, mano Não, nossa Comigo foi e tchau Mas vocês não terminaram? Não Só tão um brigadinho, né? Tá só fazendo um docinho Pra ela ficar mais, né? Não, é porque tu é chata Também Eu? Mas é que ele não quer Que vocês termine, mano Nem eu Eu não quero, eu gosto de vocês dois Por que eu quero que vocês termine? Vocês combinam muito, mano E eu não tô brava com a Sarah, tá ligado? Porque eu sei que a Sarah Eu confio nela Eu acho que ela não gosta dele Ela não gosta, tu fala? Não gosta, mano Não gostou já Mas agora não gosta mais Ela já me disse uns negócios no WhatsApp Mas eu não vou falar aqui Porque é pesadão É? Então não fala Ela disse que não gosta, mas... Não vou falar Mas já sei, já tô ligado, né? Talvez 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 sim Eu acho sim Abafa Deixa pelo ar aí Deixa em off Deixa em off O pé está com a cabeça na quina Quebra a televisão Nossa, eu sempre chutava Não, peraí A televisão não tem, Jorge Não, como que não? Não tem Claro que tem Não tem seu controle Na televisão É, né? Porque quem quebrou Não foi eu, foi o Juninho É, foi o Juninho Foi o Juninho Não, foi o Eduardo Foi o Eduardo? Nossa Ou mijar na porta do banheiro É foda Tipo, quebrar um coisa Até vai Mas mijar, mano Porra Mijar na porta do banheiro Eduardo é pesadão, hein? Essa foi foda Essa foi foda Ou mais uma coisa Que eu não entendo também Tipo, o Fábio gosta da Sarah Mas ele vive com ciúmes de mim Claro, mano Ele gosta de ti também Ah, mas sai fora, mano Não tem mais É que o Fábio e a Sarah É amor antigo O Fábio nunca conseguiu Tu conseguiu superar o Juninho, né? Eu sim Ele não conseguiu superar a Sarah Eu acho Que lá no fundinho No fundinho Ele gosta da Sarah Mas eu não consegui Superar o Juninho Porque ele está com a minha amiga Mas se ele estivesse Com uma estranha Eu não superaria Entendeu? Então acho que ela Não superou o Juninho Totalmente Ela